Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, por cima, sem pecado concebido, podemos nos assentar. Olá, hoje o Santo Evangelho nos traz três pontos muito importantes. E nós meditaremos esses três pontos. O primeiro ponto é nosso Senhor que fala da barca de Pedro. Segundo ponto, eles haviam passado toda a noite pescando e nada apanharam. Terceiro ponto, vos farei pescadores de homens, não temais. Então, analisaremos de forma mais completa todo o Evangelho. Nosso Senhor, então, está às margens de Genasaré. E lá há alguns pescadores, especialmente Simão, Bar, Joana, ou seja, Simão, filho de Jonas, Simão, Pedro. E ele, com seus irmãos, pescavam. Estavam em pescaria. Nosso Senhor, vendo que a multidão se juntava às margens de Genasaré, Então, sobe a barca de Pedro, se afasta um pouco da margem do rio e prega da barca de Simão para o povo que ali se ajuntava para ouvir a pregação de Nosso Senhor. Interessante isso, porque os padres da igreja farão a seguinte meditação. Nosso Senhor se afasta, não prega diretamente a todo aquele povo que ali se reúne. Ele sobe a barca de Pedro e prega da barca de Pedro aos homens. Isso exclui o livre exame. Nosso Senhor, quando fala ao mundo, assim diz os santos padres, fazendo essa reflexão, a barca de Pedro é a igreja. Nosso Senhor, que fala às almas, não fala diretamente com as almas que estão ali. Ele sobe a barca de Pedro, que se afasta da margem. O que quer dizer, a margem ali, aquelas pessoas e a margem representam o mundo. A igreja, ela fala ao mundo, mas não é do mundo. Então, Nosso Senhor se afasta na barca de Pedro e fala, então, as almas. Da barca de Pedro. O que isso quer dizer? Que Nosso Senhor Jesus Cristo não fala diretamente, como dizia Lutero, entre outros, no livre exame, para as almas nas suas livres interpretações. Mas Nosso Senhor fala às almas da barca de Pedro, cujo Pedro leva a barca, é capitão do seu leme, está com o seu leme, conduz a barca. Nosso Senhor fala da igreja às almas. E é por isso que não é lícito, por exemplo, que façamos uma interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, como muito se vem fazendo nos dias de hoje. Normalmente é bom sempre ler um texto, por exemplo, que foi aprovado pela igreja, ou que um santo padre fez uma determinada meditação. E quando eu digo os santos padres da igreja, não necessariamente são os papas. São os padres da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Gregório e Nazianzenzo, e tantos outros que fizeram excelentes comentários das Sagradas Escrituras, aprovados pela igreja. Mas nós devemos ter cuidado com as livres interpretações, porque isso pode terminar mal. E a igreja não estimula aos fiéis que façam o livre exame das Sagradas Escrituras. Mesma coisa é a doutrina. A doutrina da igreja é a mesma sempre. Não muda. Não convém a nenhum filho da Santa Amada Igreja fazer uma autointerpretação que nada tem a ver com o que os santos padres, aí falam dos papas, os papas legítimos, disseram ou promulgaram sobre aquela doutrina. Deus, nosso Senhor, sempre fala a nós através da igreja. E hoje é comum ouvir entre as pessoas a mesma frase. Não, mas especialmente entre os protestantes. A igreja não salva. Não é? Os protestantes dizem isso. Não, a igreja não salva. Não salva ninguém. É só nosso Senhor que salva. Só Jesus Cristo que salva. A igreja não salva. Isso é um erro. Nosso Senhor quis pregar para as almas através da barca de Pedro. E não de qualquer barca. Ele não entrou em qualquer barca e nem falou diretamente ali, nas margens de Nezaré. Mas ele se afastou. Por outro lado também, a igreja fala ao mundo, mas se afasta do mundo. O que isso quer dizer? Isso tem um significado. A igreja fala ao mundo para ensinar ao mundo o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor fala através da sua igreja ao mundo. Mas a igreja não se conforma com as máximas do mundo. As máximas do mundo são máximas que levam as almas à perdição. Então, essa visão de conformar a igreja com o mundo, que é justamente este casamento, de certa forma, aberrante, absurdo, que é o modernismo, que é tentar casar a doutrina católica, a igreja, com o mundo. Isso aí é uma aberração. Isso aí não existe. São falácias. Porque são duas coisas que não se misturam. O pensamento da igreja de sempre com a sua doutrina e o pensamento do mundo. Em vários escritos dos santos padres, livros de meditação, livros de devoção, sempre vão haver os três inimigos da alma. E quais são os três inimigos da alma? O demônio, o mundo e a carne. Então, vejam bem. Nós temos um problema. Uma igreja que quer fazer as pazes com o demônio, com as máximas do demônio, do mundo e da carne, não vai nos ensinar o caminho da salvação. Há um problema. Grave isso. A igreja vai sempre nos mostrar os três grandes opositores da nossa alma. O demônio, o mundo e a carne. Somos nós mesmos. Os nossos maiores inimigos. Porque o demônio e o mundo nós ainda conseguimos combater. O demônio nós combatemos com água benta, com oração. O mundo, nós nos combatemos não nos misturando com coisas que não são boas, que não são de acordo com as nossas almas. Mas a carne é um problema. Porque esse inimigo estará conosco dia a dia. Nós vamos acordar e esse inimigo está lá do lado. A carne. Nós vamos dormir e ele estará lá. A carne. Sempre teremos que combater. é uma luta que nunca tem fim. Até o final da vida. Até o final da vida haverá lutas e combates. Conosco mesmo. Então, o pior inimigo, o nosso pior inimigo é o terceiro. É o terceiro. A carne. E devemos prestar sempre atenção nisso. E combater com uma certa virilidade, por assim dizer, esse inimigo. porque com o tempo, eu sempre digo isso, nós temos altos e baixos. No início da nossa conversão, nós somos fervorosos. Nós queremos, porque nós descobrimos o caminho reto, o caminho de Deus, o caminho da conversão. E nós colocamos todos os nossos trabalhos com afinco no início da conversão. mas depois, depois começamos a decaída. E o que acontece? Todos os nossos exercícios, como bons católicos, começam a se tornar algo meio que mecânico, sem aquele fervor de início da conversão. fervor. E quando eu digo fervor, eu estou falando de fervor legítimo, controlado, não exageros, absurdos, cada qual segundo seu estado de vida, etc. Mas o que eu estou dizendo é o santo fervor da alma, de querer evitar o vício, de querer evitar o pecado, de procurar as virtudes segundo o nosso estado. Meus caros irmãos, nós precisamos de católicos virtuosos que ao menos queiram buscar a virtude, que ao menos queiram extirpar os seus próprios vícios e não fazer as pazes com eles. Esse é um grande problema. Com o tempo, o católico começa a fazer as pazes com as suas imperfeições. E eu não falo só dos vícios piores, eu falo das imperfeições também, da impaciência, eu falo aqui da impaciência, da concupiscência nos olhares, da rula, da intemperância, da ira e tantos outros que são vícios que não são cometidos com pleno consentimento alguns, ou outros não são matérias graves, mas estão lá, são veniais e as pessoas acabam fazendo uma separação, não, se não for pecado mortal, como, não é tão importante, mas os veniais deliberados eu posso cometer, cuidado, viu, os pecados veniais é, de fato, uma ofensa infinita a Deus, pecado venial é uma ofensa infinita a Deus, da mesma forma que o pecado mortal, porém, o pecado mortal traz a morte à alma, separa a alma de Deus, e o venial não separa a alma de Deus, não traz a morte à alma, porém, é uma falta infinita, então, não existe essa de dizer, por aí, não, eu cometo um pecadinho ali, outro aqui, cuidado com isso, cuidado com isso, isso deixa a alma tíbia, nós devemos procurar a, a, toda essa, esse, essa busca pela virtude, e, o que que nós começamos a perceber? Começamos a perceber aquelas frases de sempre, né, essas justificativas, ah, padre, mas, olha, tem um pecado que eu não consigo me livrar, quando eu vejo um bolo de chocolate, eu tenho vontade, assim, de comer ele todo, eu não consigo parar, eu já estou saciado, mas ele está ali, e eu quero comer aquele bolo, e tal, ah, eu sou guloso, mas o senhor sabe, os piores eu já tirei, mas a gula ainda continua, e como a gula é na matéria grave, cuidado com isso, Deus quer de nós uma certa perfeição, de nós comemos para viver, e não vivemos para comer, há que você ter uma certa, um certo equilíbrio, eu sou irado, ah, padre, olha, eu tenho muitas coisas que a gente conseguir, mas eu não levo desaforo para casa, eu não consigo, eu tenho que falar, não posso me controlar não, padre, não adianta, cuidado, ira, felizes os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não é? Não sou eu que digo, tá? No sermão das bem-aventuranças, e tantos outros pecadinhos que nós chamamos, chamamos assim, muito desrespeitosamente, inclusive, a nosso senhor, que serão grandes pecados, porque nosso senhor vai se cansando, nosso senhor vai percebendo que as almas não querem tomar jeito, que as almas não querem melhorar, aliás, Santo Afonso de Ligório, alguns não gostam de citar o Santo Afonso, eu gosto muito de Santo Afonso, ah, ele era muito rigorista, não sei o que, não, eu gosto muito de Santo Afonso, porque Santo Afonso mostra a visão das coisas como elas de fato são, e ele diz o seguinte, que o pior castigo que Deus pode dar para uma alma é abrir as cercas, o que é abrir as cercas? Deus está sempre ali tentando proteger a alma do pecado, mas a alma sai dos grandes pecados, Deus bombardeia aquela alma de graças especiais para a sua conversão, graças atuais, a alma recebe, vai ao confessionário, com trita, etc, 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 e tal, que ele inicia. Depois, vem a tibieza, e a alma vai de pecado em pecado até chegar aos pecados veniais deliberados, que é aqueles que a gente sempre justifica de cometê-los. E Deus vai sempre dando ainda graças atuais dessa alma a voltar a Deus. Às vezes uma penitência, às vezes uma dor da vida que chega na alma para que a alma dê aquele estalo e acorde e veja que está no mau caminho. Deus vai sempre dando essas graças, mas a alma nunca acorda. Nunca acorda. E vai sempre assim. Tem uma hora que Deus permite que essa alma caia ladeira abaixo. Deus permite. Porque ele está sempre vendo que essa alma não é uma alma que quer melhorar, que quer ir adiante, mas sempre aceita as suas imperfeições como virtudes. e isso é um grande transtorno, eu diria, a grande esquizofrenia, por assim dizer, das almas, é justamente começar a ver algo, ter uma análise completamente distorcida de si mesmo, da sua consciência e começar a considerar o vício como virtude e começar a justificar. Isso começa com a justificativa. E aí chega num ponto de uma alma que eu conheci que me dizia, bom, padre, evitar este vício é muito difícil para nós. Então, certamente, se eu morrer assim, Deus vai me perdoar, porque Deus sabe que é difícil para nós evitarmos esse vício. Então, uma alma que Deus e aí começa essa ladeira abaixo e termina terrível, terrível, de uma forma terrível. Deus, assim dizia um belo livro de um padre que eu recomendo que os senhores tenham essa possibilidade de lê-lo, que é o padre Escaramele, não sei se vocês já ouviram falar do padre Escaramele, e ele escreve um livro chamado Discernimento dos Espíritos, que é muito interessante e recomendo que os senhores leiam. Discernimento dos Espíritos. E ele diz que numa certa feita das Sagradas Escrituras, um determinado rei, como castigo, teve seus olhos arrancados, seus filhos trucidados, mortos. E ele faz essa meditação, essa exegese desse texto da Sagrada Escritura, dizendo que muitas vezes as almas se entregam tanto ao pecado que Deus permite que o demônio faça como esse rei. Segue essa alma e mate todas as boas obras dela. Cegar para que ela não veja que está na situação deplorável e depois matar todas as boas obras dela. E elas verão seus filhos todos sendo trucidados na frente dela como esse rei das Sagradas Escrituras teve com castigo. a cegueira de uma alma em estado de pecado é o pior castigo que Deus pode dar. Pior castigo. E quando nós abusamos das graças de Deus, Deus dá isso a nós. E é terrível. Terrível. Assim dizia sobre a morte de Voltaire, se não me engano. Voltaire durante três vezes se não me engano começou a ficar acho que mal de saúde e mandava chamar um confessor. E o confessor vinha e absolvia ele ele melhorava voltava aos seus erros de novo mandava chamar o confessor. O confessor absolvia ele e tal. E na uma das últimas vezes ele disse aos seus comparsas disse a senhora se eu mandar chamar um padre os senhores não deixem o padre entrar que eu não quero recair nesse obscurantismo novamente. E foi o que aconteceu. Ele ficou doente mandou chamar o padre desesperado e os seus discípulos não deixaram o padre entrar e ele morreu nessa situação. Às vezes nós abusamos das graças de Deus e tantos outros exemplos de almas que abusaram e abusam da graça de Deus. Mas o pior castigo desse abuso é justamente a cegueira espiritual. Chegamos num momento que ficamos totalmente cegos espiritualmente. Não vemos nada. E todas as nossas boas obras ou seja todas as obras que Deus começou a fazer na nossa alma enquanto estávamos em estado de graça o demônio vai trucidando na nossa frente. Trucidando de que forma? Usando que espada para matar esses nossos filhos que foram produzidos nesta nossa união com Deus através das nossas próprias imperfeições elevadas ao quadrado os vícios a inveja a luxúria a ira o orgulho e tantos outros vícios que vão se elevando diante de nós. Cuidado meus caros irmãos pensemos hoje é o dia da consciência de analisarmos as nossas consciências não dos grandes pecados mas até mesmo das nossas imperfeições e vícios pequenos pequenos que precisamos mudar em nós antes que esse pai tão bondoso que nós temos no céu e essa mãe tão benigna tristemente olhe para nós essa mãe que quer nos ajudar mas percebe que nós não queremos ser ajudados e esse pai misericordioso mais justo vire as costas e nos deixe numa situação em que infelizmente nós teremos aí o demônio nos cegando e trucidando os nossos filhos pensem nisso mas por outro lado e agora o terceiro ponto para terminar nós vemos que os apóstolos estão cansados de lançar a rede e nosso senhor diz para eles não mas lance a rede para um outro lado e os apóstolos dizem mas olha nós já pescamos a noite inteira aqui e não conseguimos pegar absolutamente nada pescar nada mas eles obedecem a voz de nosso senhor e lançam as redes novamente meus caros apesar das dificuldades que nós encontramos nas nossas próprias fraquezas que nós encontramos nas fraquezas dos outros nunca devemos nos desesperar das nossas próprias almas e nem da alma de ninguém isso nos faz apóstolos há pessoas que desesperam muitas vezes da sua própria alma e por isso continuam continuam no seu caminho de pecado e consequentemente acabam desesperando da alma do próximo cuidado com isso primeiro devemos sempre ir adiante sem nos desesperar dos nossos próprios vícios porque nós teremos muitas imperfeições e muitas vezes dizem mas olha eu tentei mas não deu certo não consigo não consigo vencer isso não não isso é desespero de si próprio não podemos nos desesperar de nós da nossa santidade eu não digo nem da salvação que isso é o grau máximo desesperar da salvação é o grau máximo mas desesperar diz da santidade ah padre eu nunca eu não entendo que não vai dar eu não vou ser santo ou então isso é coisa para santo mas para mim não isso é desesperar da santidade todos nós fomos chamados a santidade aliás no céu não entra quem não for santo eu já disse isso porque no céu entra os perfeitos os perfeitos são o que? os santos então para entrar no céu precisa ser santo se nós não formos santos até a nossa morte para onde que nós vamos? para o purgatório porque no céu não entra em perfeito e lá no purgatório nós vamos ficar purgando até chegarmos à perfeição que é pedida por Deus para entrarmos no céu sabiam disso? pois bem mas longe tem algumas almas que chegam a tal grau de tibieza e dizem não mas ao menos se eu passar no purgatório isso não é um bom desejo não quem deseja o purgatório vai para o inferno porque já começa desejando a mediocridade nós devemos ser empreendedores nós devemos nessa questão jogar alto eu quero ir para o céu por mais que eu tenha dificuldades mas o meu objetivo é o céu não o purgatório não porque o purgatório leva a mediocridade a gente começa a ser medíocres não o céu se nós vamos conseguir chegar lá a esse ponto sermos almas santas ainda nessa vida para nos unirmos perfeitamente a Deus na eternidade nós não sabemos mas joguem alto nesse negócio da salvação eu quero o céu eu quero o céu Deus nosso senhor Deus nosso senhor e isso vai nos estimulando e depois evidentemente com o tempo de trabalho nós começamos a ver o tamanho das nossas faltas e a gente começa a desesperar-se de si mesmo nossa eu nunca vou chegar à santidade não ao contrário lutem com afinco não se desesperar de si mesmo e nem se desesperar dos outros ah esse aí não tem mais jeito não não tenho não tenho como eu não tenho como ajudar essa pessoa não acabou ela acabou isso é isso é um problema nós todos fomos feitos de certa forma para ser ajudarmos a nosso senhor os padres os religiosos tem essa missão mais clara mas cada leigo tem também essa missão de ajudar na salvação das almas agora evidentemente sem expor a sua própria alma a uma situação de pecado isso eu entendo perfeitamente mas nós nunca devemos desesperar da salvação do outro se nós não podemos ajudar pelo menos visivelmente para a salvação dos outros convém rezar pela salvação dele convém colocar os seus joelhos no chão e rezar para que aquela alma chegue de fato a compreensão das virtudes que saia de um estado de vida ruim e venha para um estado de vida o estado de graça mas nunca desesperar da salvação de ninguém e nem da santidade de ninguém não, isso aí não tem mais jeito cuidado com isso isso não é católico e isso mostra até um desespero pessoal nosso que reflete nesse desespero da alma alheia e por fim quando eles conseguem a graça de retirar os peixes que acabam enchendo das barcas São Pedro então vendo todo aquele milagre se lança ao chão e disse Senhor eu não sou digno afaste-se de mim que eu sou um pecador quantas vezes isso não acontece nas nossas almas nós nos desesperamos de tal empreendimento de tal função olha não tem mais jeito isso acontece muito com os padres os padres levantam de manhã e às vezes perguntam assim meu Deus mas olha a gente dá conselho fala vai para esse canto e as coisas não são vistas como nós gostaríamos que fosse e isso muitas vezes traz para um padre por exemplo um sentimento de desânimo isso é comum viu conversando com meus colegas sacerdotes às vezes eles dizem a mesma coisa que é comum e aí nosso Senhor se apresenta diante de nós joga a rede de novo está voltando atrás por quê e quando a gente percebe claro obedecendo a voz de Deus e jogando as redes que nós fizemos uma boa pescaria mas meu Deus que miserável que nós somos chegou chegou a esse esse campo e nós achamos que não íamos pescar e o Senhor faz esse milagre isso demonstra que essa é uma graça puramente divina o trabalho da salvação das almas da seara do Senhor isso acontece muito conosco sem desesperar e adiante problemas no apostolado nós sempre teremos mas nós precisamos ser humildes nunca nos desesperarmos nem da nossa salvação nem da salvação dos outros e sermos contínuos pescadores de almas isso que o nosso Senhor pede pede nós procedamos assim e façamos isso e viveremos com a graça de Deus eternamente na glória de nosso Senhor Ave Maria Puríssima em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém